Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscrevam aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí a ETJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT Card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT Card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga, arroba aí a ETJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição, me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês, é nóis e simbora pro vídeo. Eu vou de X, ó, agora eu não sei de quem que é pra ir. Ah, beautiful, beleza. Rapaz, eu sei, não, a dúvida vai de... Você tem a trava, ó! Ah, não, com Deus, aí você vai bugar todo mundo, mano. Tá, velho, carro não foi permitido, cara. Lucão vai bugar todo mundo, galera, Lucão vai cair. Ah, é, aqui eu quero praga. Eu não fiz nada. Ô, Eric, se retorna aí, Eric. Ele tá mutado, você nem ainda. Não tem alguém dando retorno bravo, não é o crazy. É o crazy. É o crazy. Eita, caralho! Mano, cuidado aí, ó, meu Deus. Top, hein, nossa senhora. Eita, caralho! Ah, eu perdi o checkpoint. Eita, porra! É moto padrão? Eita, fizeram! Eita, o outro ali batendo! Caraca, ele passa tudo, velho. Tá bem passando batido, mano. Já perdi a coisa, já perdi o checkpoint. Que isso? Como assim? Caraca, perdeu o checkpoint pra dar corrida, é? Que jeito você perdeu? Tô de coenie zague! Não me cedo. Meu cara tava muito de cima. O crazy! É, o crazy tem que ver na minha bunda. Nossa, quase que eu bati no cara do grupo. Tem que ver na minha... Ah, tá, funk? Ah, caraca, eu perdi isso, David. Ó, tem que te jogar. O cara, eu ganho o flash, a gente vai rodar. O celular tá chegando, PJ. Tá chegando? Que isso, crazy tá fazendo. Esse amarelinho rodar. Demorou tanto tempo. Não, 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 não. Me bateu, velho. Então, mano, os caras estão com um amarelinho. Mano, o crazy é muito lavado, hein? Crazy roba, crazy roba, crazy roba. Crazy salagado, velho. Ah, para. O crazy deve estar jogando na internet da padaria, mano. Crazy Coats? Crazy aqui, ó. Oi? Crazy Coats? Ah, é. Você fala do Crazy Coats? Crazy Coats? Pô, eu tô andando em cima da zebra, eu perco velocidade, mano. O Lucão saiu aí na comida? Go crazy. Ah, não, que é, Pax? O Lucão, dá um espaço pra nós aí, meu parceiro. O Lucão, entra aqui na... Quem é que você entra na minha frente aqui, mano? Entra aqui na desigualdade pra me ajudar aqui, Lucão. Vou te pegar aí, Pax. Tá mal, não vai nada, cê. Ah, é outro, Crazy. Lá, é outro, Crazy teleportando. Não vai entrar ninguém aqui, mano. Aí eu vou ficar de novo, mano. Obrigado. Vem na onde, Crazy? Caraca, o cara ainda tá... Alô, tem item. Que isso? Que é, Santoro? O que é o Zantoro? TJ, é você que tá me botando essa pressão toda aí? Eu acho que você que é o Zantoro, mano. Não é possível, mano. Eu tô aqui calculando, tá ligado? Todo movimento meu aqui é priormente calculado. Erra aí, pô. Fala isso não, mano. Fala isso não que eu já tremo na base, mano. O quê? Eu já tremo na base na hora que fala. Erra aí. Caraca, galera, o TJ tá na minha cola aqui, mano. Ó, aviãozão. E aí, como você calcula quentemente? Como assim, tá quente aqui, mano? Calcula friamente, ó. Já entendi isso que calcula quentemente. Ah, engraçado. Esse curso aí de comédia? É, me tira. Stand-up comedy. Stand-up comedy. Oh, na parte que chegou do avião, uma hora que eu já cai pro Itália. Ixi. Não, porque você é ruim de roda. Você é ruim de asa. Eu não tô... Eu tô afirmando, mano. Oh, uma hora é... Vai me deixar isso aí. Vai lá, cara. E é, moleque? Eu vou passar a mão, viu, parceiro? Mas por que eu tô na frequente? Oh, louco, uma hora é. Ó, eu vou passar a mão. É por isso que até hoje, todo mundo na bora passou na mão, viu. Eu não deixava, tá ligado? Eu não deixava. Ixi, perdi o RD. Oi? Perdi o checkpoint. Boa, TJ. Oh, eu acho que eu perdi... Ih, caralho, perdi também. Como que eu perdi o checkpoint, velho? Peguei. Mano, o TJ tá fazendo eu fazer uma corrida que eu nunca pis, tá ligado? Mano, como eu perdi esse checkpoint? Mas eu tô voltando, tô voltando, RD. Mano, eu tô calculando tudo. É, meio bugado, ô, chapaz. Eu passei nele, tá ligado? Mas tem que passar no meizinho, ó. Caralho, corredinhazinha top, viu, velho? Corredinhazinha top, viu? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Toda hora eu caio aqui. Toda hora eu caio aqui. Ô, Cris. Como é que faz pra colocar o autotune no OBS pra gente fazer um line? Pera, que é o autotune no OBS? Autotune no OBS? Caraca. Eu já vi um cara fazendo um live fazendo isso. Ah, ele é o tipo dispositivo de áudio? É. O cara não tá usando aquele bug do Steam Deck, não, TJ? Oi? Ele não tá usando aquele bug do Steam Deck? Não sei, mano. Se eu colocar seu microfone... Ai, moleque, olha pra trás. Tô vendo, pô, na cola aqui. Mano, do céu. Aqui nós tá indo lá na caça, pô. Vai ser não. Não gostei muito dessa corrida assim, não, velho. Eu não gostei do bug, ele que você passar e não pegar a chique. Eu não gostei porque eu tô me sentindo muito impressionado. Você tem 16 segundos aí, pouquinhos, agora. Não, mas eu errei. Isso tem tempo ainda. Se você restaurar, não dá 15 segundos pra você voltar. Só se travar aquela tela preta, entendeu? Então roda aí pra ver. Vai, moleque, fala pra cima. O que é o sexto? Eu? Ah, eu sei, Crazy. Aí você é o sétimo? O que eu falei, moleque? Ah, vá. Se ele tá na frente, você é o sexto? Imagina qual que ele é. Imagina. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Nossa, mano, eu errei o Crazy. Ah, não, Crazy, viado. Quase me enjogou pra fora, rapaz. Quanto segundos? Pera aí, pera. Tô em primeira pessoa, tô no jato, hein, mano. Ixi, tá no jato, você? Ah, você ali. Caraca, comendo a lambrada aqui, bem doido, viu? Tu viu? Alguém caiu ali? Tem jato ali na minha frente. Ah, não vai dar tempo que ia acabar. Foi, eu errei ali. Beleza, moleque. Deixa eu errar o checkpoint da, ô Duque. Beleza, galera. Nossa, mano, que impressão, velho. Na moral. Não, 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 não. Não, tá ligado? Não, não, não. Dá pra eu terminar em terceiro se o jogo não tivesse me trollado, né, velho. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pô, eu posso ir no meio do checkpoint, ele não pegou. Eriji! 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 Obrigado.